O Elon Musk gerou tanta polêmica nesse processo que as ações do Twitter caíram e, no fim das contas, ele acabou comprando a empresa por um valor muito acima do mercado. Então, olhando assim, parece que ele estragou a empresa e depois comprou, e é uma coisa que não faz muito sentido. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, do que rolou nos últimos meses para, no fim das contas, ele decidir finalmente comprar de fato a empresa. Podemos começar pelo Lucas, então. Essa parece que é aquela pergunta de um milhão de dólares, né, Dmitry? O porquê que ele fez essa compra agora, né? Você entra nos portais de notícias e é a pergunta que não quer calar, né? E as teorias da conspiração é variada, né? Olha, eu acho o seguinte. A primeira coisa, sobre a perspectiva legal mesmo, a perspectiva de um advogado. A corte de Delaware tem histórico, né, de forçar as fusões e aquisições. Então, a chance dele, numa demanda judicial do Twitter, era pequena, pelo histórico da corte. E pelo histórico da juíza, era mais baixo ainda, porque essa juíza, ela já vinha de outros casos, onde ela forçou os compradores a efetivar os negócios, né? Forçou as fusões e aquisições. E aqui, no caso, não havia um prognóstico muito bom para o Elon Musk, do ponto de vista legal, assim, em termos de histórico da corte. O que apontou contra o Elon Musk também? As audiências, as pré-audiências, né, onde são levantadas as provas para o juiz, né, para o próprio chancellor de Delaware, o Elon Musk foi muito mal, né, sendo educado na expressão, mas muito mal. Porque, na hora de analisarem as provas, né, e se determinar quais provas seriam produzidas na audiência do dia 17 de outubro, logo se observou, e a juíza foi enfática, né, e ela cutucou o Elon Musk em audiência, perguntando por que ele tinha apagado as mensagens, né, porque ele levou só parte das mensagens para a corte. Então, ele ocultou provas.